Um esporte que vem ganhando adeptos ao longo do tempo é o ciclismo. Praticamente todas as grandes cidades do Brasil já possuem ciclovias, e não é raro vermos pessoas ir para o trabalho de bicicleta. Você pode tanto usar para ir trabalhar como para lazer também. A super bicicleta antes da calor e vai deixar os seus passeios muito mais emocionantes. Ela vem equipada com 21 marchas e aro 26. Ela é tipo mountain bike com suspensão dianteira e freios V-brake em alumínio, o que proporciona mais conforto na hora de usá-la. Com um lindo design, perfeita para você pedalar por aí. Este produto está disponível na cor preto, de R$ 1.099,90 por R$ 883,41. A vista ou R$ 929,90 em 12 vezes de R$ 77,49 sem juros.